Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, eu me chamo Gabriel e tá na hora da nostalgia. E no vídeo de hoje eu vou continuar abrindo essas caixas das aves de Galar, tá? Pra quem não sabe e pra quem não viu o primeiro vídeo, eu recebi uma super caixa com vários produtos de Pokémon e eu tô fazendo os vídeos separados, tá? Eu fiz aí, eu acho que já saíram dois vídeos, esse daqui é o terceiro e logo depois desse eu vou lançar outro vídeo terminando de abrir os produtos que vêm na caixa, tá? Vou tirar aqui o lacre, não rasguei o outro lacre do outro lado, mas está aqui a caixa, tá? Veio com articulo de Galar, é uma das aves de Galar aí. Vou tirar aqui, eu vou tentar tirar de outra forma, pra não danificar a carta, tá? Vou tirar aqui primeiro os cinco boosters que vêm nessa caixa Então, são cinco boosters de realeza absoluta, mais a carta promocional desse produto, tá? Vêm as aves de Galar, esse é o Articuno Aqui tá o código pra vocês resgatarem no Pokémon TCG Online, tá? E vou deixar o Articuno aqui do lado Eu vou tirar esse papelão aqui dentro da caixa E pra quem não sabe, comprar essa caixa aqui, você pode comprar na PBG Importados Que lá vende essa caixa E tem um preço muito bom Então, se eu fosse você, eu entrava no link da descrição E ia lá no catálogo da PBG Importados, tá? Então, bora pro vídeo Vou fechar aqui E eu vou abrir com vocês os cinco boosters Mas antes disso, eu vou tirar esse Articuno do plástico Pra ver se veio com algum defeito na carta, tá? Deixa eu abrir aqui esse plásticozinho O código pra vocês de novo E provavelmente veio toda zoada Olha só pra você ver É porque o código fica colado com a carta Por isso que danifica, ó Tava toda colada aqui na parte do código Então, por isso que fica desbranquiçada, sim A Copag não pode vender essas cartas promocionais grudadas nos códigos Porque senão aqui Olha como é que a carta fica Fica toda zoada Aí fica difícil E tem que mandar mensagem pra Copag Pra tentar pegar essas cartas de volta, tá? Vou deixar aqui do lado Fiz uma pausa rapidinho Um corte rapidinho São cinco boosters de realeza absoluta Vai que a gente tira aí uma carta dourada E vale a pena essa box, tá? Essa box, eu disse em todos os vídeos Abrir nas box Falando que se você quiser ter hits Esse não é um produto recomendado, tá? Porque são só cinco boosters Então a probabilidade de você pegar uma outra rara que você queira É muito abaixo do normal, tá bom? Dust Clops Metang Carta de treinador E o código pra vocês Eu vou separar aqui O book E vamos lá A caixa melhor até agora foi a do Moltres Que eu tirei duas ultra raras na box A pior até agora foi dos aptos E eu espero que a do Articuno E eu espero que a do Articuno supere as duas Mas Já abri dois boosters E veio absolutamente nada Então faltam três Teria que vir três ultra raras Nessa... Nesses boosters aqui Mas eu não sei não, viu? Vamos lá Coffin De primeira Salondite Salondite Veio aqui uma Foil Reverse Foil, né? E uma Energia básica De natureza Que tal código pra vocês Por enquanto Só uma Reverse Foil E faltam mais dois boosters E esse vídeo vai ser bem Bem rapidinho Então Espero que vocês estejam gostando Se vocês gostarem Deixe o seu gostei O seu comentário também E a sua inscrição Tangela Substituição de energia E nada Será que essa box Não veio com nenhum hit? Logo da Arvi De Galar Que eu mais gosto Logo da Promo Que eu mais gostei Que foi desse Articuno Não é possível Que não vai vir nenhum hit Vou abrir aqui Mr. Mine de Galar E vamos lá Eu acho que não veio nada Veio um Turtivig Turtivig Não sei como se pronuncia O nome desse Pokémon É uma Galeria de Galar Que eu já peguei antes Abrindo Realiza Absoluta Não foi um hit Que eu gostaria De ter tirado, tá? Mas tá aí O nosso Único hit Dessa box Do Articuno, tá? Então O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like Deixe o seu comentário A sua inscrição Não se esqueça De checar a descrição De clicar no catálogo Da loja da PBG Importados E também Do nosso grupo Do WhatsApp Até o próximo vídeo De clicar no catálogo Obrigado.